Apoio Loja G, a gigante do seu lar, MSCAP, acompanhe os sorteios ao vivo na sua TVCHD. Passos Calçados, passo a passo com você. Claro, no Shopping Três Lagoas. Sete Farma, sinônimo de economia e qualidade. Instituto Visão Solidária, mais barato que ótica. Rede de postos Sete Mares, tudo o que você e seu veículo precisa. Morena Mulher, a beleza que cabe no seu bolso. Casa Zaleia, casa com seus sonhos. Vitrovox, pra quem leva a qualidade a sério. Clube de Três Lagoas, chegando pra mais um TVC Agora dessa semana, segunda-feira, 22 de abril. Tempo firme, estiagem, é, baixa unidade daqui a pouco, a previsão do tempo. Olha só, hoje tem TVC Emprego, caneta e papel em mãos, que daqui a pouco vou falar das ofertas de emprego para Três Lagoas. As notícias do setor policial, notícias de Campo Grande, claro, promoção. Bora, TVC Agora! Olá, bom dia pra você que acompanha o TVC Agora. Hoje eu trago informações a respeito de uma campanha de arrecadação de gelatinas para o Hospital Auxiliadora. Em instantes, você acompanha mais detalhes sobre este assunto. Olá Israel, daqui a pouco iremos falar de tráfico de drogas. A Polícia Rodoviária Federal que prendeu duas mulheres com cocaína na BR-262. E ainda, também iremos falar de ascendente de trânsito, aonde moto versus carros acabaram colidindo e deixou uma pessoa ferida. Daqui a pouco, todos os detalhes. Olá pra você que acompanha o TVC Agora. Daqui a pouquinho eu trago uma reportagem a respeito do funcionamento do cartório eleitoral de Três Lagoas. Daqui a pouquinho, todos os detalhes. Povo de Três Lagoas, sejam todos bem-vindos ao programa da família Três Lagoense. Segunda-feira, 22 de abril de 2024. Uma semana novinha pra você fazer a diferença. E claro, que seja abençoada. Comigo, na companhia, sempre ela. Bom dia, Mari Verdam. Bom dia, Israel Espíndola. Bom dia pra nossa audiência que está conosco em mais uma semana que inicia, meu amigo. Pois é. Olha, gente, final de semana, como que foi por aí? Ótimo. Como que foi aí na sua casa, no seu emprego? Passou trabalhando, passou descansando? Conta pra gente. Porque o nosso WhatsApp, Israel, agora sim. Voltou. Agora vai. Tá funcionando. Tudo certo. Ó, 3509-7500. Já pode mandar sua mensagem, interagindo conosco, contando como foi o seu final de semana. Tá aqui, né? Conta. E vamos aos destaques do programa de hoje, gente. Centro de Educação Infantil recebe repelentes para proteger as crianças. Olha só que bacana. Notícia boa, né? Pois é. Oferta de voos em Três Lagoas sofre redução e tem mudanças lá pro aeroporto aqui em Três Lagoas. Pois é. Treino funcional abre inscrições para novas turmas. Viu? Tô gostando dessa. Pra você ir lá. Ah, pra mim? Ah, que beleza. Eu vou... Malhar. Eu vou... Eu vou... Hoje tem TVC Emprego. Daqui a pouco, então, as oportunidades de emprego para Três Lagoas, tá? Já deixa aí tudo pronto pra você anotar, pra não perder, pra depois... Ah, perdi. Então, ó, é a última semana já de abril. Dá tempo de você começar maio, quem sabe, trabalhando. E a gente sempre fica aqui na torcida pra que você volte ao mercado de trabalho, pra que você possa, né, ganhar aí seus proventos, sustentar sua família. Porque ninguém quer ficar desempregado. É terrível ficar desempregado. Então, você trabalhando é muito melhor. Isso mesmo. E já que o Israel tá falando de oportunidade, eu quero saber se você já está participando da nossa promoção A Casa dos Sonhos. Gente, é uma oportunidade? Não. É uma grande oportunidade de você ter a sua casa, dos seus sonhos, fazendo sabe o quê? Comprando nas empresas parceiras. Olha aqui. Apenas, Israel. Comprando coisas que você precisa no dia a dia, nas empresas parceiras. Quem sabe você não vai ser o sortudo ou a sortuda que vai levar essa casa. Não só uma casa, mas mobiliada, com mais de 200 mil em prêmios, ó. Energia fotovoltaica, lá da Ener3 e internet durante um ano, grátis da DMS Fibra. Gente, quem que vive sem internet hoje? Agora, quem vive? Ninguém. E outra? Então, só por um ano, DMS Fibra te dando esse presentão aí. Pois é. É na nossa promoção. Então, eu falo pra vocês, já comprar nas empresas, tem inúmeras lojas, você pode comprar tudo que você precisa pra tua casa, pro seu dia a dia e ainda concorrer a uma casa. Muito bem. E nesta semana, teremos o sorteio de mais pessoas que irão participar com a gente em maio da terceira gincana da promoção. Como assim, Israel? Pois é, a gente faz o sorteio durante a sexta-feira, do pessoal que comprou desde o início da promoção que foi sorteado. Foi sorteado, vai pra gincana. A gincana já é uma segunda fase. Você pegou a chave, abriu a porta, pronto, já está na final. Exatamente. É a sua grande chance. Então, é fácil, é prático, é coisa que está aí no seu dia a dia. Não tem, ah, eu tenho que parar, ah, eu tenho que gastar dinheiro. Não, gente. É tudo que está no seu dia a dia. É simples. Rapidinho. E eu quero, eu quero ver. Eu também quero ver. Quando a pessoa ganhar. Quando a gente tiver assim, ó, toma aqui a chave da sua casa. Aí eu quero ver. Lá em outubro, nós iremos conhecer aí um grande sortudo ou a sortuda que vai levar uma casa mobiliada com internet e energia fotovoltaica, energia solar, tá? Exatamente. Com placas de energia solar, pra você nunca mais ter que pagar energia solar, tá? É em outubro que nós iremos conhecer esse sortudo. Além de tudo isso, nós vamos dar uma zapeada aonde? No Facebook, dona Mari. Exatamente. Nossa audiência conosco aqui na TVC e também nossos amigos internautas lá no Facebook, que é o facebook.com.br jpnewsms e facebook.com.br cultura tvc. Estamos ao vivo nas plataformas do Mark Zuckerberg. Você basta curtir, comentar, no comentário coloca aí a cidade, coloca o bairro, né? Ou manda um recado aqui pra nós. Fique à vontade, tá? E outra coisa, compartilha, vai. Compartilha pra que mais pessoas também possam nos acompanhar. Afinal de contas, é você que faz fortalecer tudo isso daqui. Se você não adiantaria nada. Eu, exatamente. Pra que você tá aí, vai lá, compartilha lá com a gente, tá bom? Isso mesmo. Então, ó, a TVC agora tá começando. Mais uma semana novinha, mais um dia de muita informação, entretenimento, participação e oportunidades, viu? Das 11h até meio-dia e 45h, nós estaremos aqui junto com você neste horário do almoço. A reprise das 17h até as 18h45, com você no início de noite também, acompanhando você aí, tá bom? Que bom que está conosco. E afinal, o TVC agora está no ar. E aí, qual é o seu maior sonho? Eu quero um cantinho pra chamar de meu. Não quero mais me preocupar com o aluguel. Eu quero a chave da minha felicidade. Eu não quero perder essa oportunidade. Imagine você tendo a sua casa própria. Agora pare de sonhar e participe da maior promoção que Três Lagoas já viu. Estoque materiais de construção e tintas Velotex. Apresentão. Promoção. Casa dos sonhos. A casa dos meus sonhos. Compre nas empresas parceiras. Preencha o cupom virtual e concorra a chaves que podem abrir a casa dos seus sonhos. Atenção para as empresas participantes. Casa das Cores. Rede de Postos Sete Mares. Instituto Visão Solidária. Casas Aleia. Morena Mulher. Cicobi Metalcred. Leituga Saúde. Loteamento AT. Casa dos Sonhos. Grupo em 100. Vidro Box. 25 anos de dedicação e excelência. Desde 1999, atendendo Três Lagoas. A Vidro Box conta com uma equipe de profissionais especialistas no segmento de vidros e esquadrias de alumínio, oferecendo produtos de qualidade elaborados com a mais alta tecnologia, garantindo um padrão de excelência. Na Vidro Box, cada projeto é tratado de forma personalizada, sempre visando atender às necessidades únicas de cada obra, residenciais ou comerciais. Vai construir? Chame a Vidro Box. Vidro Box. Para quem leva qualidade a sério. Rua João Carrato, 1040. Cuidar de você mesma não é luxo, é necessidade. Venha para Morena Mulher e confira os pacotes exclusivos. Aqui na Morena Mulher, você pode fazer cortes, escovas, alisamentos, mechas, tratamento, design de sobrancelhas, manicure, pedicure e muito mais. Morena Mulher. A beleza que cabe no seu bolso. Aqui no Shopping Três Lagoas. Operação Preço Baixo Lojas G. Tem descontos incríveis esperando por você. Garrafa de pressão inox um litro de R$ 119,99 por R$ 89,99. Cadeira com pé de madeira de R$ 149,99 por R$ 99,99. Espelho redondo com alça de 61 centímetros de R$ 169,99 por R$ 109,99. Parcelem até 12 vezes sem juros nos cartões. Operação Preço Baixo Lojas G. Oferta imperdível do Instituto Visão Solidária. Compre um e leve três. Lente Visão Simples mais anti-reflexo mais filtro azul. Doze vezes de R$ 19,99 sem juros. Preço único nas armações. Por R$ 49,99 na compra do óculos completo. Em Três Lagoas, Mato Grosso do Sul. Na Rua João Carrato 208 Centro. Instituto Visão Solidária. Mais barato que ótica. Promoção válida para o mês de abril de 2024. Consulte o regulamento. Precisando abastecer o seu veículo? A melhor opção em postos de combustível você encontra aqui na rede de postos Sete Mários. Há 21 anos no mercado você tem a segurança de só quem sabe o que faz. Posto Atlantique, Maresia, Sete Mares e Posto Maré. Todos com atendimento 24 horas. Tanto na nossa pista de abastecimento, quanto nas nossas conveniências. Produtos de qualidade, com atendimento de excelência, você só encontra aqui na rede de postos Sete Mários. Além da troca de óleo e lava-jato. Como você pode ver, a rede de postos Sete Mários tem tudo o que você e o seu veículo precisa. Vem pra rede! Estamos aguardando você! Com infraestrutura moderna e profissionais comprometidos, o Hospital Cacemes de Três Lagoas oferece atendimento especializado, exames laboratoriais, diagnóstico por imagem, centro cirúrgico com capacidade para realizar cirurgias de alta complexidade, UTI adulto e neonatal, além de atendimento 24 horas para a população em seu pronto atendimento. Ficamos localizados na Rua Bruno Garcia, 2330, no Jardim Primaveril. Mais informações pelo 3919-1100. Agora tá na hora, deve ser agora. Tá na hora da previsão do tempo. DVE ser agora. Bom, segunda-feira, né? Começando aí mais uma semana de tempo firme aqui em Três Lagoas. A temperatura mínima registrada hoje foi de 21 graus e a máxima prevista é de 33 graus. Vamos abrir aqui a janela do nosso TVC agora para saber como que está o tempo lá fora. Olha aí essas imagens, gente, aqui em Três Lagoas, tempo firme, céu aberto, como diz meu amigo Israel, céu de brigadeiro, né? Não temos nuvens e também não temos previsão de chuva. Não só para hoje, mas para essa semana, viu? Então o calor já tá voltando aí aos poucos aqui na nossa cidade. Três Lagoas achou que ia vir um friozinho para cá, né? Não, as temperaturas caíram um pouquinho, mas o calor ainda existe. Diferente da semana passada, essa semana nós voltamos com a temperatura mínima para a casa dos 20 graus. É o calor voltando aqui para a nossa cidade, para a nossa região. E essa semana será uma semana ensolarada, de muito calor e não temos, né, previsão de chuva aí. Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia, o IMET, a temperatura máxima prevista para essa semana aqui em Três Lagoas será de, no máximo, 35 graus. Vamos conferir, então, como que fica a temperatura para amanhã, terça-feira, aqui no nosso painel. Olha só, Três Lagoas, mínima de 20 graus e máxima de 33. Brasilândia, mínima de 18 e máxima de 33. E Água Clara, mínima de 20, máxima de 33 graus. Vamos conferir em Aparecida do Tabuado, a mínima por lá de 19 e a máxima de 33. Paranaíba, mínima de 18, máxima de 33 graus. E Inocência, mínima de 18 e máxima de 33. Nossa região aqui, né, nossa região leste de Mato Grosso do Sul, as temperaturas estão assim, ó, coladinhas uma na outra. Israel Espíndola. Muito bem, dona Mari. Conforme já foi dito, já em reportagens anteriores, para essa semana teremos uma estiagem. Ou seja, não tem previsão de chuva para a costa leste de Mato Grosso do Sul, a região leste do estado. Aí o tempo fica firme e, com isso, baixa umidade relativa do ar. Bom, vamos lá, então. O Hospital Auxiliador está participando de uma campanha que pretende arrecadar gelatina que deve beneficiar o tratamento de pessoas com câncer. A reportagem do Emerson Willian. Uma campanha de arrecadação de gelatinas está sendo organizada por setores de entidades públicas aqui do município de Três Lagoas. Essas gelatinas vão ser doadas aqui para o Hospital Auxiliadora para auxiliar no tratamento do combate ao câncer. Sobre esse assunto, nós vamos conversar com a Priscila Noia, que é responsável técnica pelo setor de Oncologia, que é da instituição, que vai falar para a gente sobre a importância dessa campanha de arrecadação. Priscila, conta para a gente como é importante arrecadar gelatinas aqui para o Hospital Auxiliador. Olá. As gelatinas, elas são opção, né, porque os pacientes em tratamento quimioterápico, eles sentem muita náusea, vômito, boca seca. E a gelatina, por ser uma opção leve, refrescante e de fácil digestão, então os pacientes têm uma aceitação muito melhor em relação a esses alimentos. Mas assim, não pode ser utilizado como única fonte de alimentação. Assim, pacientes que têm dificuldade em decrutir, assim, alimentos sólidos, então a gelatina também entra nesse sentido de amenizar, né, porque o paciente não sente dor e consegue ficar saciado. Pacientes também em cuidados paliativos, que têm uma diminuição do apetite também, pela diversidade de sabores, né, então eles conseguem deglutir melhor. Tem aquela, ele é leve, o paciente não sente náusea, não sente vômito. E também tem a opção também da gelatina incolor. A gelatina incolor, ela pode ser colocada junto com suplementos, junto com shakes, que geralmente esses pacientes tomam, orientados pela nutricionista, então ele consegue colocar a incolor na alimentação deles. Vocês também distribuem kits para os pacientes, para eles fazerem a gelatina em casa, né? Isso, isso mesmo. Então, as doações que vêm para o nosso setor de oncologia, a gente deixa uma parte no hospital e a outra parte a gente distribui para todos os pacientes em tratamento, a gente monta os kits e eles levam para casa. Muito importante essa campanha e ver como que a sociedade civil se organiza para uma causa tão nobre, né, Priscila? Isso, porque a gente sabe que um diagnóstico de câncer é muito difícil, né, tanto para os familiares como para o paciente. Então, assim, a sociedade se mobilizando para, na realidade, é uma ajuda, é uma demonstração de carinho e afeto por essas pessoas. Quantos pacientes nós temos em tratamento aqui na instituição atualmente? Em média, 300 pacientes. Priscila, algumas pessoas que estão nos acompanhando agora podem ficar interessadas em fazer a doação dessas gelatinas. Conta para a gente como que, onde que elas podem buscar, tem alguns pontos de coleta aqui no município para fazer essa doação? Tem sim, quem quiser doar, a gente tem um espaço que é o Paço Municipal e temos também todas as redes de supermercado Nova Estrela. Quem quiser doar pode estar deixando sua doação lá nesses pontos. Certo, Priscila, muito obrigada pelas informações. A respeito dessa campanha, você também pode procurar no nosso portal rcn67.com.br sobre os pontos de coleta e sobre a importância também da gelatina aqui para a instituição. Eu volto com vocês aos estúdios. Muito bom. Já voltamos aqui. Ao meu lado já está ela, Maria Júlia, para falar da rede de postos Sete Mares. Maju, seja bem-vinda. Muito obrigada, Maria. Eu estava prestando atenção na campanha, que campanha é legal, né? Eu também. Legal, né? Muito bacana. Bom dia a todo mundo. Uma ótima segunda-feira para todos. Maria, eu voltei hoje para falar da promoção da bicicleta. Olha aí, gente. Que está rolando, porque na semana passada nós já comentamos aqui um pouquinho, mas eu acho que é uma campanha tão bacana que vale a pena a gente falar de novo. Com certeza. Esse mês é um mês muito especial. O Sete Mares completa sete anos de história. Então, grava bem. Sete Mares, sete anos de história. Porque para ganhar a bicicleta, que nós estaremos sorteando no final do mês, no dia 30, em live, você só precisa preencher o seu cupom lá no Sete Mares. Então, os cupons estão apenas no posto Sete Mares. Você que é cliente aí no Maresias, Maré, no Atlantique, dá uma passadinha lá para poder preencher o seu cupom, para poder participar da promoção. Depois disso, no dia da live, nós vamos ligar para o ganhador. Atentos, hein? Atenção. Precisa atender na primeira chamada e já responder quantos anos o Sete Mares está fazendo este mês de abril de 2024. Super fácil. E se errar, Mari, a gente vai sortear de novo? Então, muita atenção para responder corretamente a pergunta e não deixar de ganhar esse baita presente. Uma bicicleta novinha. Gente, atenção a todas as informações. Sete Mares, sete anos. Você só pode concorrer comprando lá no Sete Mares. Isso mesmo. Somente lá. No dia do sorteio, que é no dia 30, atenção ao celular. Não tira. Eu sei que desde quando você comprou o seu celular, está no modo silencioso, né? Então, tira esse do modo silencioso, atendeu o telefone, já fala que são sete anos da rede de pós Sete Mares. Então, olha, a live vai acontecer às 19 horas, no dia 30. Então, atenção às redes sociais do Sete Mares, para você poder participar. Fica ligadinho lá, porque, Mari, o sorteio da bike, ele é o prêmio principal, né? É o prêmio principal do aniversário do Sete Mares. Mas, durante a live, tem coisa legal sendo preparada para os nossos clientes, tá? Olha os spoilers aí da Maju. Então, gente, olha, inclusive, eu quero até aproveitar para parabenizar para o Sete Mares, né? E também a todos os clientes, porque a gente sabe que sem eles não somos nada, né? Com certeza, Mari. Então, tá aí, gente. Mais uma novidade, presentão aí da rede de pósitos Sete Mares. Maju, um beijo. Muito obrigada. Muito obrigada, Mari. Uma ótima semana a todos. Todos nós. Israel Espíndola. Muito bem, dona Mari. A dona Maju, uma ótima semana para vocês aí também, da rede Sete Mares. Bom, vamos até Campo Grande agora, nos estúdios da CBN Campo Grande, falar com o Gerson Vassoff, porque por lá, infelizmente, uma notícia muito triste que temos que mudar, né? Isso abala todo mundo. Isso abala tudo, né? O Gerson não está no estúdio, mas tudo bem. É sobre um caso de feminicídio, Gerson. Bom dia. Exatamente, Israel. Bom dia para você. Bom dia para todos aí, Três Lagoas. Mais um caso de feminicídio registrado aqui na capital. Nesse momento, eu estou aqui em uma das ruas de Campo Grande, sem tripé. Hoje foi uma correria grande por aqui. E já, já eu explico para vocês por quê. Porque, inclusive, tivemos mais um feminicídio registrado ainda nessa manhã. E eu já levo os detalhes para vocês. Falando primeiramente sobre o primeiro feminicídio, o que você citou. No sábado, uma briga de casal, tá? Em casa. Infelizmente, acabou na morte da esposa. O que aconteceu? Informações preliminares aí. A gente conversou já com a delegada Elane Benicasa, titular da delegacia de atendimento especializado à mulher aqui em Campo Grande. Ela disse que na região da Nova Campo Grande, o bairro aqui da capital, o casal estava bebendo em casa quando o marido resolveu sair para comprar mais cerveja. Bom, a mulher não queria que ele saísse. Ela viu que ela sabia que ele estava embriagado. E mesmo assim, ele, então, insistiu que ia sair de casa. Bom, ela saiu à frente do veículo. Ele tinha que sair de ré da garagem. Ela ficou lá na varanda, parada, para que não pudesse sair com o carro. E mesmo assim, ele saiu com o carro. Acabou atropelando a mulher dele, arrastando ela, infelizmente, pela rua. E quando a polícia chegou, quando o corpo de bombeiros e toda a unidade de saúde chegou no local, ela já estava morta. O rapaz foi preso. Ele segue preso na delegacia. Lá na casa da mulher aqui em Campo Grande, ele segue preso lá. Ainda vai prestar depoimento. Ainda não deu mais detalhes para a polícia. Mas essas são as informações preliminares até o momento. Esse é o quarto caso de feminicídio em Campo Grande e o décimo terceiro caso de feminicídio já confirmado no Mato Grosso do Sul. Bom, Israel, o que acontece? A delegacia da mulher, a casa da mulher, não é muito longe de onde eu estou. Enquanto eu estava lá acompanhando esse caso, entrevistando as delegadas, nós tivemos a informação de um outro possível feminicídio num local próximo aqui onde eu estou, no cruzamento da rua Taquari com a Avenida Presidente Pagas. Eu me desloquei então até o local. E aqui eu estou ao lado de uma casa, o que infelizmente é mais um possível caso de feminicídio, Israel. As informações preliminares até o momento é que o rapaz matou uma mulher desfatiada no sábado na casa dele. Então ela estava morta desde sábado em casa e ela só foi encontrada hoje, porque hoje ele informou a família que havia matado uma mulher. A gente sabe também já informações confirmadas com o Corpo de Bombeiros que essa mulher recebeu pelo menos 30 facadas no sábado, ela estava morta desde sábado aqui nesta casa e que esse rapaz tinha problemas psicológicos. Ele é então um ex-fisofrênico em tratamento. Então ele matou essa mulher aqui no sábado, hoje informou a família que hoje a polícia, os bombeiros estiveram aqui fazendo toda essa perícia desse caso. As informações, por enquanto, ainda são poucas. A gente está confirmando todas as informações. Já conversei com alguns vizinhos, eles disseram que apesar dos problemas mentais, esse rapaz era tranquilo, mas que não imaginavam que ele poderia fazer uma brutalidade como essa, um assassinato como esse. Já conversei com um Corpo de Bombeiros, como eu disse para vocês, quem começou comigo foi o tenente Alex Sanches, Carlos Sanches, ele disse então que essa mulher recebeu pelo menos aí muita facadas e que ela está morta em casa. Desde o sábado ela foi encontrada morta em um chão da casa, em um chão de um cômodo da casa aqui, seminua, infelizmente com todos esses sinais então, de violência bruta aqui. O rapaz segue preso já pela polícia militar, ele já foi preso, ele confessou o crime e foi preso, e agora então vai ser também levado para a delegacia da mulher, onde ele vai dar também mais esclarecimento. Então se esse caso aqui também for confirmado como feminicídio, esse vai ser o quinto caso em Campo Grande e o décimo quarto caso já em Mato Grosso do Sul. Por isso eu continuo por aqui ainda acompanhando as informações preliminares e depois eu entro com mais informações com vocês e também deixo o convite para vocês acompanharem o nosso portal RCN67 e eu vou fazer a matéria com todas as informações por lá, Isael. Nossa, Gerson, que brutalidade, que tristeza, meu amigo. No sábado, por conta da marvada da cachaça, da pingaiada desenfreada, o rapaz atropela a mulher e agora durante a coletiva onde as delegadas faziam o esclarecimento dos fatos, o Gerson tem a informação de que um outro caso teria acontecido no sábado. Nós estamos acompanhando aqui as suas imagens, você está bem próximo aí do local. Neste exato momento, a perícia técnica já chegou aí ao local, Gerson, para fazer toda essa averiguação. Como é que está a movimentação neste momento? Neste momento, temos carros aqui da Polícia Militar, aqui à frente, logo virando a esquina aqui, mas a Polícia Militar ainda está aqui. Pouco de bombeiros esteve aqui durante a manhã, mas já foi. E, neste momento, investigadoras da Delegacia da Mulher chegaram e já estão começando a coletar alguns depoimentos com as pessoas próximas ao local. A perícia ainda não chegou, que é quem vai dar todos esses detalhes de como foi, por isso o corpo ainda está no mesmo local para a chegada da perícia, mas os bombeiros que chegaram um pouco mais cedo já deram essas primeiras informações para nós. Está certo. Gerson, obrigado pela sua participação. Parabéns aí pelo trabalho que vem fazendo. Vai cobrindo aí, infelizmente, mais um caso de feminicídio. Até mais, Gerson. Obrigado, Zé. Bom trabalho para vocês, hein, Tristadio? Muito triste, muito triste. Feminicídio, onde quer que aconteça, deixa a gente muito triste. Muito bem, mas o TVC agora também, além de informação, tem uma ótima dica para você. Claro, afinal de contas, a gente recebe, né, recebe não, a gente prepara as melhores dicas justamente para você, porque lá em casa tem, na casa da Mari tem, e a gente tem economia e outra. A Mari mesmo diz, quem não vive sem internet, não é, Mari? Isso mesmo, Zé, lá em casa tem, na sua casa tem, e agora chegou a sua vez, exatamente, você que está aí do outro lado, nos acompanhando, chegou a sua vez de ter a experiência, claro, fibra com uma oferta imperdível. Gente, são 500 megas com LoboPlay por apenas R$ 59,90 por mês, nos três primeiros meses, é isso mesmo, são 500 megas por apenas R$ 59,90 por mês, é a sua oportunidade de ter a banda larga mais rápida e a rede de Wi-Fi mais estável do Brasil, e ainda curtir a maior plataforma brasileira de streaming. Então, corre, aproveita essa oferta imperdível, são 500 megas com LoboPlay por apenas R$ 59,90 por mês, nos três primeiros meses. Então, não vai ficar de fora, né? Olha essa baita oportunidade que está chegando para você. Faz o seguinte, pegue o seu telefone, ligue para 0800-720-1234 ou acesse claro.com.br. Aqui está o QR Code também, bem aqui nesse cantinho, aqui no cantinho, para você abrir aí a câmera do seu celular e fica mais fácil, mais prático para você saber de todas as informações. Vem para Claro fazer o seu Multiclaro porque você merece o novo Consulte Condições de Aquisição. Israel Espíndola. Bom, pessoal, nós avisamos na sexta-feira que o cartório eleitoral iria trabalhar em regime de plantão. Sim, exatamente, para que você possa regularizar estar em dia, né? Afinal de contas, é... estamos no ano eleitoral. Por isso, o cartório eleitoral de Terezinha Lagoza ampliou os dias e horários de atendimento devido à aproximação do prazo final para o fechamento do cadastro eleitoral. Confira. Para os eleitores terem facilidade no atendimento, a Justiça Eleitoral de Mato Grosso do Sul determinou que os cartórios eleitorais e as centrais de atendimento ao eleitor atendam em regime de plantão no período de 20 de abril a 8 de maio. Entre as lagoas, o cartório eleitoral começou a funcionar em horário especial neste sábado. Alguns eleitores já compareceram para regularizar o título. Vale ressaltar que quem não regularizar o título não poderá votar nas eleições deste ano. Isso. O cadastro, ele precisa ficar estável, né? Então, todo ano eleitoral tem um prazo para que as pessoas façam as transferências, as revisões, tudo que impacte alguma mudança no cadastro. E o prazo este ano é 8 de maio. Então, de hoje até o dia 8, o cartório vai estar aberto de 8 às 13 aos sábados. No domingo da véspera também e no 1º de maio também estará aberto neste horário das 8 às 13. A procura pela regularização ainda está baixa, mas a chefe do cartório eleitoral orienta os eleitores para não deixarem para o prazo final. Nós temos um atendimento bastante regular todos os dias, ele tem aumentado, né? Do final do ano passado para cá. Mas nós gostaríamos que estivesse ainda maior, porque quanto mais as pessoas se anteciparem, menos fila, menos tumulto nos últimos dias. Em Três Lagoas, mais de 4 mil títulos estão cancelados. A chefe do cartório explica quais motivos levaram a esse cancelamento. A pessoa que quer transferir o domicílio eleitoral e a pessoa que não fez o cadastramento biométrico ou que deixou de votar e justificar em três eleições e nessa situação ela vai estar com o título cancelado. Então, essas pessoas que devem vir. Ou as que precisam regularizar mesmo, alterar algum dado. Casou, mudou de nome. A pessoa que queira incluir o nome social também ela pode vir. Qualquer alteração no cadastro ela é até esse prazo de 8 de maio. A gente tem visto que pela internet as pessoas conseguem verificar se o seu título está ok ou não, né? Sim, pela internet ela já consegue olhar a inscrição dela como está. Pode baixar o e-título também e ver toda a situação dela como é que está. Agora, para regularizar só no cartório? Se a pessoa já tiver a biometria cadastrada, ela consegue fazer pela internet. Mas se ela ainda não tiver, ela precisa comparecer ao cartório. Dona Maria José está morando em Três Lagoas há um ano e aproveitou o sábado para fazer a transferência do título. Foi para Tiferi, né? Estou de Pernambuco, há um ano que eu estou aqui. Aí eu vim e veio para Tiferi para aqui. Seu Josué da Silva é caminhoneiro e também aproveitou o sábado para regularizar o título. Para regularizar o título, né? Porque a gente tem que andar coisa em dias. Então, ainda mais a gente trabalha, né? E agora está tendo essa oportunidade e então eu vim regularizar. O senhor não votou nas últimas eleições? Isso, por causa que eu sou caminhoneiro, né? Então, a gente teve que... Agora vim aqui para regularizar. O senhor pretende votar esse ano? Sim. Porque agora eu estou aqui, né? Sperto. Independente ou não da sua profissão, independente ou não do que aconteceu no passado, ponto final, morreu lá. Procure o cartório, regularize aí a sua vida com o Tribunal Eleitoral para que esse ano você possa votar. Afinal de contas, neste ano nós iremos eleger o prefeito e os seus vereadores. Olha a responsabilidade que temos de eleger aqueles que irão nos representar. Verdade. Porque eles que vão me fazer aí as regras, as diretrizes para o nosso município. Saúde, educação, infraestrutura, tudo isso está nas suas mãos e é você que faz a sua escolha. Tá bom? Então procure o cartório, faça lá a sua regularização, esteja em dia. Em outubro nós nos vemos lá nas urnas escolhendo aí o prefeito e os vereadores. Dona Mari Verdam. Senhor Israel Espíndola, chegou o momento de deixar um recadinho. Então deixe. Pessoal, nossa audiência, daqui a pouquinho a gente vai estar passando lá no Facebook para saber quem está conosco nesta segunda-feira e também a galera do WhatsApp, tá? O pessoal estava aí brigando com a gente porque estava mandando mensagem e agora está tudo certo. 3509-7500 está aqui para você mandar a sua mensagem, sua nota de áudio ou também a sua fotinha. Que inclusive tem fotinhas para a gente mostrar daqui a pouquinho com a nossa audiência que eu encontrei nesse final de semana. Eu também encontrei. Ela perguntou se era eu. Eu falei, digo, sim, sou eu. E você é você mesmo? Daqui a pouco eu falo quem é. Pedi para eu deixar tirar uma foto, ela estava trabalhando, ela falou, ah, não, 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 mas tudo bem. Deixa eu mandar um beijo assim. Um beijo e um abraço. Não é mesmo? Daqui a pouco eu falo quem é. Ó, pode participar, tá? 3509-7500 facebook.com jpnewsms facebook.com cultura tvc pode deixar o seu recado, pode deixar a sua curtida e compartilhe à vontade. Não é mesmo? Exatamente. No WhatsApp também pode mandar a localização aí da sua casa, chamar a gente para almoçar que a gente vai. Para almoçar não vai dar tempo. Por que não? Porque a gente só vai sair daqui meio de 45. Mas aí eles... Aí o pessoal já vai estar indo para o serviço. Aí a gente não vai dar tempo. Mas não quer dizer que é hoje, Israel. Ah, tá. Entendeu? No sábado. É. Ou no domingo. Segunda, sexta, estamos aqui. É. Mas às vezes eles também almoçam junto com a gente, tá? Você fica aí. É, justamente. Eles almoçam junto com a gente. A gente está aqui e eles estão aí. Obrigado, viu? Adoro estar com vocês neste horário. Exatamente. Independente de qual for, adoro mesmo. Amo estar com vocês neste horário. Certo? Ah, no próximo bloco tem pulseira de prata. Exatamente. Vamos saber as ocorrências policiais já, já. Não saia daí. DBC Agora Ei, qual é o seu maior sonho? Eu quero um cantinho pra chamar de meu Não quero mais me preocupar com aluguel Eu quero a chave da minha felicidade Eu não quero perder essa oportunidade Imagine você tendo a sua casa própria Agora pare de sonhar e participe da maior promoção que Três Lagoas já viu Estoque materiais de construção e tintas Velotex Apresentam Compre nas empresas parceiras, preencha o cupom virtual e concorra a chaves que podem abrir a casa dos seus sonhos Atenção para as empresas participantes Sete Farma Comercial Mariano Comercial Mariano Colégio Êxitos Postos Nikkei Paraty DMS Fibra Ener3 Vidrobox Suco Prats Vive empreendimentos Casa dos Sonhos Casa dos Sonhos Grupo RCN Fale conosco 993184073 A Leia casa com seus sonhos Oferta imperdível do Instituto Visão Solidária Compre um e leve três Lente visão simples mais anti-reflexo mais filtro azul Doze vezes de R$19,99 sem juros Preço único nas armações Por R$49,99 na compra do óculos completo Em Três Lagoas, Mato Grosso do Sul Na rua João Carrato 208 Centro Instituto Visão Solidária Mais barato que ótica Promoção válida para o mês de abril de 2024 Consulte o regulamento Operação Preço Baixo Lojas G Tem descontos incríveis esperando por você Lixeira com tampa 7,5 litros só R$12,99 Conjunto 5 potes de mantimentos redondos por apenas R$24,99 Carrinho de boneca Baby de R$59,99 por R$39,99 Parcelem até 12 vezes sem juros nos cartões Operação Preço Baixo Lojas G Com infraestrutura moderna e profissionais comprometidos O Hospital Cacemes de Três Lagoas oferece atendimento especializado Exames laboratoriais, diagnóstico por imagem, centro cirúrgico com capacidade Para realizar cirurgias de alta complexidade, UTI adulto e neonatal Além de atendimento 24 horas para a população em seu pronto atendimento Ficamos localizados na rua Bruno Garcia 2330 No Jardim Primaveril Mais informações pelo 3919-1100 Quem ama cuida? Por isso a farmácia Sete Farma cuida de você Leite Ninho Fases 1 mais 800 gramas 47,99 Lenço umedecido Mili Love & Care 9,99 Ômega 3, 25,99 Talcão Anjinho, 9,99 Pomada Milagrosa, 28,99 Peça já seu cartão Sete Farma e tenha até 5 dias para pagar Entregue em toda a cidade pelo WhatsApp e na sua tela Farmácia Sete Farma, sinônimo de economia e qualidade Olá Três Lagoas, você sabe que o grupo RCN sempre traz grandes novidades para você Hoje vamos falar da Passos Calçados Uma loja completa com os melhores preços É isso aí, tem calçados, bolsas, acessórios masculinos, femininos, infantil Além de eletrônicos, brinquedos e muito mais E o parcelamento aqui na Passos Calçados é em até 10 meses E tem crediário próprio, facilitado e especial para você Passos Calçados, fica na rua João Carrato, 160 Centro Passos Calçados Passo a passo com você Agora tá na hora, o TVC agora Tá na hora do Pulseira de Prata O TVC agora Muito bem senhoras e senhores, de volta com o TVC agora E neste bloco as ocorrências policiais do final de semana O caso que nós iremos falar agora é de desrespeito no trânsito Desrespeito com o profissional E ainda tentativa de suborno Um empresário que dava, fazia manobras radicais com um carro superpotente Lá no Jupiá foi preso E ainda tentou subornar os PMs Comigo ao vivo, Alfredo Neto, direto das ruas de Três Lagoas Alfredo, que coisa hein? Quando que aconteceu isso? Israel, foi ontem, final da tarde, lá no bairro Jupiá Onde esse empresário, que é Três Lagoas, mas tem empresa no estado de Minas Gerais Teria vindo passear, ver a família Aproveitou aí o domingo de sol pra ir até o Jupiá E fazer manobras radicais com o Camaro A qual é esse carro aí de mais de 500 cavalos A qual o mesmo tacou o cavalo de pau Fez zerinho, fez uma ruaça ali nas ruas do bairro O que incomodou os moradores Que chamaram a polícia no telefone 90 Informando a situação Os moradores, ciclistas, pedestres E também as pessoas que estavam ali na prainha do Jupiá Começaram a reclamar Porque as pessoas começaram a correr o risco de ser atropeladas Por conta das manobras que esse homem fazia com esse carro A polícia militar foi até o local por meio do pelotão de trânsito A rádio, o patrulha e também a força tática A qual conseguiram fazer a contenção desse homem na rua Guma Esse homem ainda tentou reagir à prisão Tentando jogar a chave do veículo fora Para que os policiais não removessem o veículo até o pátio do Detran Não conseguindo, o homem recebeu voz de prisão Por desobediência e resistência E durante ali, os policiais tentando fazer a remoção do carro O mesmo ofereceu para os policiais militares Um suborno de mil reais para cada militar Que colaborasse para liberá-lo E não fazesse o boletim de ocorrência Aí, a voz de prisão foi dada abolida para o homem Por tentativa de suborno O homem esse que foi levado para a DEPAC Junto com o veículo que foi apreendido E entregue no pátio do Detran E o homem levado para a delegacia de plantão 24 horas de ocorrências de registros policiais Aonde foi autuado em flagrante Por tentativa de suborno Desobediência E ainda pelas infrações de trânsito Ficando submetido às diretrizes da justiça A qual seria ali submetido a fiança ou não Para que eu mesmo pudesse responder liberdade Caso assim fosse concedido pela justiça O homem de 38 anos Esse que agora, além das multas de trânsito Vai ter aí um BO judicial Da primeira vara criminal Para poder responder aqui em Transagústia, Israel Que coisa, hein? Que coisa Que que o ser humano não passa Tudo para chamar a atenção Né? É o típico Não pode falar o nome Mas o cara é o típico daquele assim Fanfarrão Já tem um carro gigantesco Parabéns Merece Suor do trabalho Ninguém está aqui questionando Que todos pudessem trabalhar E conquistar o que ele conquistou Ótimo, está ali Ponto Agora, para que Ficar realizando manobras Em um local público Colocando a vida de outras pessoas Em risco Me fala Para que? Para que? Como diria minha avó, né? Que Deus o tem Quer chamar a atenção? Põe o espanador E sai na rua Agora, olha aí Ó o resultado de tudo isso aí Tamanho da bronca Que vai ter que resolver agora É com a justiça Não é com É na justiça que tem que resolver Esse B.O. Brincadeira, viu? Olha Cada dia que passa Não me surpreende mais nada Alfredo, vamos falar aqui agora De uma colisão Entre um carro e uma moto Que deixou um motociclista Ferido na noite desse domingo Lá no bairro Santos Dumont Isso mesmo, Israel Cruzamento da rua A 15 de junho Com a Avenida Clodoaldo Garcia Bairro Santos Dumont Aonde esse moto entregador Teria parado um semáforo vermelho E tido uma colisão Com um veículo Que segundo informações Repassadas para a polícia Não teria se atentado Para o semáforo Que teria se avermelhado E não parado Moto essa Que foi parar debaixo do carro E o motociclista Só conseguiu se livrar De lesões graves Porque percebeu ali Que a moto estava sendo arrastada E acabou saltando Não ficando presa no veículo E não sofrendo lesões graves A polícia militar O corpo de bombeiros E o SAMU Foram até o local Vítima essa Que foi socorrida pelo SAMU Com escoriações Consciente orientada E a polícia militar Fez ali junto com o corpo de bombeiros A remoção desta moto Debaixo do carro Para que ela fosse entregue Ao pai da vítima Que foi até o local Para fazer a remoção A polícia militar Esteve no local Coletou as informações Ali de ambas as partes E registrou o boletim De ocorrência na DEPAC Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário A qual foi feito o registro De lesão corporal Agora o caso Vai ser investigado Pela terceira delegacia De polícia civil Que vai intimar O homem que dirigiu o carro Para prestar esclarecimentos E posteriormente Vai ouvir a vítima Assim que ela for liberada E ela tiver capacidade Para poder ir até a delegacia Esclarecer aí Dar as versões dela Do fato Para que o caso Seja esclarecido Israel É meu amigo Final de semana O bicho pega mesmo Que situação Mais um aí Que se complicou Um acidente de trânsito Agora Eu quero chamar a sua atenção Domingo à tarde Quando você sai Domingo à tarde De repente Para aproveitar Com a família O pôr do sol Sair para tomar um sorvete Na praça O que você vê De gente Mamada Dá medo Dá medo Ah, você está generalizando O caso Olha, ontem à tarde Eu transitando ali Inclusive na avenida Onde estava o Alfredo Na Rosário Congro O que eu vi De motociclista Fazendo aquele Barulho infernal Em alta velocidade Meu amigo É impressionante Olha aí a situação Que aconteceu Motociclista Não adianta, né? O motociclista O bicho teimoso É o tal do motociclista Sabe Está careca de saber Que as pernas O corpo É o para-choque Mas não Insiste Em transitar Em alta velocidade Insiste Em transitar Em alta velocidade Ainda mais aqui Em Três Lagos Parece Me parece Que chega fim de semana Não existe Lei de trânsito Essa é a impressão Que eu tenho Não existe Lei de trânsito Porque É um desrespeito Vocês viram lá No Jupiá É um exemplo O pessoal Para em fila dupla O pessoal Não respeita O semáforo vermelho O pessoal Faz a conversão Em onde é proibido O pessoal Não respeita A faixa de pedestre O tal da bicicleta elétrica Então Gente São duas faixas Tá Vamos pegar aqui A avenida aqui Rosário Con Tem a faixa Da esquerda A do central E da direita O que o ciclista Tem que andar Na faixa da esquerda Olha o perigo Tá andando ali E o pior Com a garupa Gente Ciclista É na direita Próximo Da calçada Não é na esquerda Daqui a pouco A gente vai falar De uma matéria Que estão recolhendo Essas bicicletas É Artesanal Montada Que mais parece Uma moto E a gurizada Tocando o horror Com essa bicicleta Ali na lagoa É empinando É passando Em alta velocidade E andando Na esquerda Aí se você atropelha Se o carro Se o carro Se o carro Quem que é errado Você Tá de carro Atenção Paz Daqui a pouco Tem uma reportagem A gente vai deixar Pra falar isso aí Daqui a pouco Porque agora A Mari Verdana Tá chegando Com uma ótima dica Pra você É a operação Preço baixo Da loja G Gente Já anota aí Porque ó Tem data Viu Essas ofertas São válidas Até o dia 24 de abril Então tem muita promoção Tem muita coisa boa Que você encontra por lá Começando então Pelas cadeiras Com pé de madeira Cores sortidas Por apenas R$149,99 Pois é De R$149,99 Por apenas R$99,99 Cada Gente Tem também Espelho redondo Com alça de R$149,99 Com alça de R$169,99 Compartida Com tampa color 7,5 litros Em G Plastec De R$19,99 Por apenas R$12,99 Cada Olha A gente Tá pra levar Pra casa É pra levar Pra casa É um preço Maravilhoso E pra criançada Também tem Carrinho de boneca Baby Sampa Toys De R$59,99 Por R$39,99 Cada E o parcelamento Vocês já sabem É em até 12 vezes Sem juros Nos cartões Loja G A gigante Do celular Israel Espíndola A Polícia Militar De Três Lagoas E o Departamento Municipal De Trânsito Iniciaram um trabalho Para proibir O tráfego De bicicletas Motorizadas Irregulares Circulando Pelas ruas Da cidade Quinze bicicletas Já foram Apreendidas Em operações Entre as lagoas Tem aumentado O número Dessas bicicletas Adaptadas Com o motor E consequentemente Gerado Muitas reclamações Devido ao Excesso De ruído Gerado Nas ruas Bem como Da velocidade E a falta De respeito As regras De trânsito Consideradas Artesanais Essas bicicletas Possuem Artefatos Que potencializam A velocidade E não Atendem A legislação Do Código Brasileiro De Trânsito Como explica O tenente Lauro Santana Da Polícia Militar Isso Isso Devido ao grande Número De veículos Artesanais Que essas bicicletas Onde eles acoplam Um motor De combustão São consideradas Para o CTB Como veículos Artesanais Que nem os triciclos E outros veículos Produzidos De forma Artesanais Elas para poder Rodarem Elas precisam De algumas normas Que o Inmetro Solicita E o próprio Detran Ocorre que esses veículos Não tem condições De ser registrados Por isso que eles estão Sendo conduzidos Para a parte do Detran Por falta de registro E condições De rodar na via Somente nos últimos dias A Polícia Militar De Três Lagoas E o Departamento Municipal De Trânsito Realizaram a apreensão De 15 bicicletas Artesanais Essas bicicletas Que tem esses motores Barulhentos Desrespeitando A legislação E também Tirando a tranquilidade Da população A Polícia Militar Em conjunto Com o Depitran A gente está fazendo Operação conjunta E desde a semana passada Onde iniciou Realmente A fiscalização E a condução Desses veículos Em média De 15 veículos Só a Polícia Militar Já conduziu Para o pátio Do Detran As bicicletas Motorizadas Para poderem trafegar Precisam cumprir normas E em sua maioria São utilizadas Por adolescentes Que não tem habilitação Por ser artesanais Eles não tem O que a legislação Determina Por Medição de ruídos Que é aquele barulho E os meninos Não tem Que normalmente São crianças Ou adolescentes Estão conduzindo Então eles não tem Noção de Regra de circulação Não tem habilitação Então eles estão Além de se expor Muita vida deles Estão expondo A vida de terceiros Então a legislação De trânsito Determina que Para esses veículos Rodar tem certos requisitos Tem que ter habilitação Tem que ser registrado Tem que ter registro No Inmetro Para poder circular O que acontece é que nenhum desses veículos Estão sendo retirados Eles não tem nem registro Nem licenciamento E nem cadastro No Detran O secretário-geral da prefeitura Gil Alexandre Que tem realizado um trabalho Voltado para o trânsito Diz que não são apenas As bicicletas motorizadas Que não atendem A legislação de trânsito E que nesse primeiro momento Tem sido feito um trabalho Mais voltado para a conscientização É claro que nós já observamos Que existem algumas bicicletas Alguns veículos Não só bicicletas Veículos Quatro rodas Duas rodas Que apresentam um certo defeito Ou fugindo da característica Que deveria permanecer Correta Então nessa semana Nós estamos fazendo Toda essa campanha Estamos conscientizando Esses condutores Para que eles procurem Os locais certos Para regularizar Esses veículos Seja duas ou quatro rodas Mas já Depassando esse período Nós vamos atuar Um pouco mais rigorosamente Porque nós tivemos Esse prazo Então nós vamos estar Atuando dentro Da legislação prevista De acordo com Gil Alexandre A prefeitura já fez Um convênio com o Detran Para que esses veículos Apreendidos Sejam levados Para o pátio Do órgão estadual de trânsito Tivemos apreensões Por parte da A polícia militar Já fizeram Algumas operações Principalmente no final De semana Já depararam Com essas bicicletas Que tem um artefato Que potencializa A velocidade E que é algo Que é incorreto Então hoje A gente depara Com bicicletas Que está chegando Às vezes Quando nós estamos Com o veículo ao lado De 60 a 70 por hora Então é algo Incorreto E fora A questão É que A própria população Ela se perturba Pelo som alto Desse artefato Que é um artefato Clandestino Então a gente alerta A esses condutores Dessas bicicletas Que estão com esses artefatos Para procurarem regularizar Pois é Procurar para regularizar Principalmente Se esse artefato Que essa criançada Está colocando aí Motor em bicicleta É proibido Tem uma regra Tem legislação O que é Para ser uma diversão Pode se tornar Uma arma E aí já sabe Né Porque Quanto a gente Está falando aqui Nossa Aí eles são chatos Não deixa ninguém Se divertir Aí quando acontece A tragédia Poxa né Podia ser evitado Podia né Então antes Que isso aconteça Cuidado Paz Não Não É Insiste Invista Numa arma Ah é legal Poxa Procurar então Nossa É adrenalina É a realização De um sonho Já fui jovem Já sei Mas Não pode É um perigo Tá certo Muito bem Fechamos Uma hora já De TVC Dona Mari Olha aí Com muita informação Oportunidade Notícia Pode olhar aí Uma hora já De TVC agora Mas já que temos Uma hora de programa Agora chegou o momento Da gente falar com os nossos amigos Internautas Que estão nos acompanhando Lá Lá No Facebook Sueli Sueli Fernandes Bom dia Sueli Um beijo Um beijo pra você Ribamar de Souza Lá do Macapá Muito obrigado Bom dia Riba Muito obrigada O Alexandre Garcia Lá do Paranapungá Alexandre Um abraço pra você Fernando Farias Bom dia a todos Do RCN Israel Espíndola E Mari Verdam Manda um abraço Para o Fernando Farias E todos do bairro Interlagos Um abraço Fernando Um abraço pra você E o pessoal do Interlagos também Obrigada pela audiência Fernando O Davi Rodrigues Oliveira Bom dia Bom dia Bom dia Bom dia Cleide Silva Bom dia Mari Israel Um ótimo começo de semana Pra você também Pra você também Beijo Beijo Obrigada pelo recadinho Agelinda Tosta Bom dia Mari Bom dia Israel Muito bom dia Dona Agelinda Um abraço pra senhora Obrigado pelo carinho de sempre Já fomos pro JP News Já estamos aqui no JP News E por cá temos Floresvaldo Quirino Mandando bom dia E também um emoji O Silvério Ferreira também Não é só bicicleta Que tem que andar na faixa da direita Moto também tem que transitar Pela faixa da direita Exceto quando for fazer uma ultrapassagem Silvério olha Palmas pra você Eu já falei aqui também Eu tava aqui nos bastidores Enquanto o Israel tava falando E eu já falei Gente a faixa da esquerda É pro trânsito fluir As pessoas não entendem Quando a gente dá jogo de luz Dá uma seta querendo ultrapassar A gente não dá errado E temos que ainda fazer o errado Ultrapassando pela direita Porque as pessoas não sabem Que a faixa da direita É pra quem está ali Tranquilo no trânsito Quem tem pressa é da esquerda Muito obrigada Pelo seu comentário Pela sua interação Com as nossas notícias A Maria Aparecida Graças a Deus Amém Graças a Deus Também comentando Talvez de alguma Matéria nossa Começando bem a semana Dando graças a Deus E agradecendo sempre a ele Exato Gente muito obrigada Por participar aqui conosco E nosso WhatsApp já está operando normalmente Pode mandar sua mensagem também Para o 3509-7500 Fique à vontade Para interagir conosco Pelo WhatsApp também Isso mesmo Daqui a pouquinho Não saia daí Porque teremos fotinhas Da nossa audiência Olha aí Pois é Se foi você É daqui a pouco Se foi você É daqui a pouco E daqui a pouco Também temos TVC Emprego As oportunidades de emprego Para Três Lagoas Já prepara aí O celular A caneta O papel Porque quando nós voltarmos Já volto já Com as dicas E ofertando As vagas de emprego É isso mesmo Gente Você Eu quero até falar ainda Dessas oportunidades Você que entrou no mercado de trabalho Através das nossas vagas Através aqui da informação Manda uma mensagem Para a gente E talvez também Às vezes você conhece Uma pessoa Que está precisando De um emprego Mandou para ela Quer saber mais informações Tem o portal RCN67 Que tem todas as informações lá E você também pode estar ligando Aqui no grupo RCN Que a gente passa para você Muito bem Não saia daí não Porque daqui a pouco Daqui a pouco Tem TVC Emprego É já já Ei Qual é o seu maior sonho Eu quero um cantinho Para chamar de meu Não quero mais me preocupar Com o aluguel Eu quero a chave Da minha felicidade Eu não quero perder Essa oportunidade Imagine você Tendo a sua casa própria Agora pare de sonhar E participe da maior promoção Que Três Lagoas já viu Estoque materiais de construção E tintas Velotex Apresentam Compre nas empresas parceiras Preencha o cupom virtual E concorra a chaves Que podem abrir A casa dos seus sonhos Atenção para as empresas Participantes Casa das Cores Rede de Postos Sete Mares Instituto Visão Solidária Casas Aleia Morena Mulher Cicobi Metalcred Leituga Saúde Loteamento AT Casa dos Sonhos Grupo RCEM Bem-vindo a Aleia Três Lagoas Condomínio fechado Com construção eficiente Exclusiva E segura Entrada facilitada E com o Minha Casa Minha Vida Você tem subsídios De até 53 mil reais Vendas aceleradas Corra e garanta a sua casa Aleia Visite nossa loja Rua João Carrato 333 em Três Lagoas Fale conosco 993184073 Aleia Casa com seus sonhos Cuidar de você mesma Não é luxo É necessidade Venha para Morena Mulher E confira os pacotes exclusivos Aqui na Morena Mulher Você pode fazer cortes Escovas Alisamentos Mechas Tratamento Design de sobrancelhas Manicura e pedicura E muito mais Morena Mulher A beleza que cabe no seu bolso Aqui no Shopping Três Lagoas Quem ama cuida Por isso a farmácia Sete Farma Cuida de você Leite Ninho Fases Um mais Oitocentos gramas Quarenta e sete Noventa e nove Lenço umedecido Mili Lovin Care Nove e noventa e nove Ômega três Vinte e cinco E noventa e nove Talco anjinho Nove e noventa e nove Pomada milagrosa Vinte e oito E noventa e nove Peça já seu cartão Sete Farma E tem até cinco dias Para pagar Entregue em toda a cidade Pelo WhatsApp Na sua tela Farmácia Sete Farma Sinônimo de economia E qualidade Operação Preço Baixo Lojas G Tem descontos incríveis Esperando por você Garrafa de pressão inox Um litro De cento e dezenove Noventa e nove Por oitenta e nove Noventa e nove Cadeira com pé de madeira De cento e quarenta e nove Noventa e nove Por noventa e nove Noventa e nove Espelho redondo Com alça Sessenta e um centímetros De cento e sessenta e nove Noventa e nove Por cento e nove Noventa e nove Parcelem até doze vezes Sem juros nos cartões Operação Preço Baixo Lojas G Oferta imperdível Do Instituto Visão Solidária Compre um e leve três Lente Visão Simples Mais anti-reflexo Mais filtro azul Doze vezes de dezenove Noventa e nove Sem juros Preço único Nas armações Por quarenta e nove Noventa e nove Na compra do óculos Completo Em Três Lagoas Mato Grosso do Sul Na rua João Carrato Duzentos e oito Centro Instituto Visão Solidária Mais barato que ótica Promoção válida Para o mês de abril De dois mil e vinte e quatro Consulte o regulamento Olá Três Lagoas Você sabe que o grupo RCN Sempre traz grandes novidades Para você Hoje vamos falar Da Passos Calçados Uma loja completa Com os melhores preços É isso aí E tem calçados Bolsas Acessórios Masculinos Femininos Infantil Além de eletrônicos Brinquedos E muito mais E o parcelamento Aqui na Passos Calçados É em até dez meses E tem crediário próprio Facilitado E especial Pra você Passos Calçados Fica na rua João Carrato Centro e sessenta Centro Passos Calçados Passo a passo Com você A premiação do MSCAP É exclusiva Para a nossa região E comprando Você ajuda O Hospital de Amor De Campo Grande Festival de Caminhonetes Do MSCAP Uma Montana Mais uma Toro Isso mesmo Duas caminhonetes No quarto sorteio Só pra nossa região No giro da sorte Vinte prêmios De dois mil reais Do primeiro Ao terceiro sorteio Dez mil reais Em cada E no quarto sorteio Duas caminhonetes Isso mesmo Uma Montana Mais uma Toro De uma só vez MSCAP Ajude e concorra Agora tá na hora TVC agora Tá na hora Do TVC Emprego TVC agora Muito bem TVC Emprego Eu vou até ficar Pular aqui Pular de cá Diretor Pular de cá Porque a partir de agora Aqui Nós iremos colocar As oportunidades Já abrindo Inclusive Auxiliar De movimentações Materiais O valor do salário Mil quatrocentos e setenta e oito reais E quarenta e oito centavos O telefone Onde você vai Agendar a sua entrevista E também E também já colocar o seu currículo É o meia sete Vinte e um zero quatro Quarenta e dois vinte e cinco Para esta vaga Para esta vaga é essencial ter o ensino fundamental completo Disponibilidade para o início imediato Disponibilidade para o trabalho Para trabalhar em turnos A refeição e o transporte são pagos pela empresa Auxiliar de movimentações materiais Auxiliar de movimentações materiais Mil quatrocentos e setenta e oito e quarenta e oito centavos A segunda página É para a faxineira Valor do salário Mil quatrocentos e cinquenta reais Mais benefícios Meia sete nove 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 trinta e cinco Trinta e quatro zero cinco Nove 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 trinta e cinco Trinta e quatro zero cinco Tá? Você liga a agenda E mande o seu currículo A jornada é de oito horas de trabalho Com sábado sim Sábado não E depois de dois meses de contrato Olha, já tem o aumento salarial Muito bem, certo? Vamos para a terceira e última vaga Desta segunda-feira Auxiliar administrativo Valor do salário Mil seiscentos e setenta e quatro reais O telefone que você vai entrar em contato Para você mandar o seu currículo E também agendar a entrevista E aí 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 Horário comercial Vale refeição Como bonificação Então tá aí As vagas De emprego Para esta segunda-feira Aqui em Três Lagoas Ó Caso você tenha perdido Caso você não conseguiu anotar Daqui a pouco Nós iremos colocar em nosso portal RCN67 Então fique à vontade Já já Para você procurar ali No portal A matéria Com essas vagas Tá certo? Dona Mari Verdun E aquele recadinho Especial Olha Olha eu quero saber Se você procura Variedade Qualidade E os menores preços Se a resposta For sim Então não perca tempo E vá conhecer A Passos Calçados Gente Essa loja É completa Que tem tudo Que você precisa Lá você encontra Calçados Você encontra Bolsas Acessórios Feminino Masculino E infantil Tem também Eletrônicos E brinquedos E o melhor de tudo Gente Parcelamento Em até 10 vezes No crediário próprio Facilitado Então não fica De fora Vá conferir As melhores ofertas Na Passos Calçados E também Visite a Passos Calçados Que fica né Na rua João Carrato Número 160 No centro de Três Lagoas Telefone 067992668686 E também tem o 21046767 Passos Calçados Passo a passo Com você Israel Espíndola Muito bem Gente Vou falar de uma ação Inédita De enfrentamento Ao combate Ao mosquito Aedes aegypti Crianças matriculadas No centro de educação infantil Passam ao contrário Agora Com mais proteção Às doenças Transmitidas Por um mosquito Aedes aegypti Sim São repelentes Que foram adquiridos Confira Em uma ação Inédita E de enfrentamento Ao combate Ao mosquito Aedes aegypti Que a Prefeitura De Três Lagoas Adquiriu mais de 3 mil repelentes Para os centros De educação infantil Do município A inclusão De repelentes No projeto Da rede municipal De ensino Em parceria Com a Secretaria De saúde Tem por objetivo Promover a prevenção E proteger As crianças De doenças provocadas Pelo mosquito Como a dengue A Secretaria De Educação Ângela Brito Explica como a ação Ocorrerá na prática Isso tem feito Uma diferença Porque você sabe Que a maioria Dos nossos centros De educação infantil Ficam na periferia E aí com essa chuva Muito pernilongo Também E o mosquito Da dengue Que está aí Nesse meio Então Para estar sendo Foi muito bem recebido Pelas gestoras Pelos pais Mas o que a gente Quer é ter A criança Como prioridade E saudável Nos nossos centros De educação infantil De acordo com O último boletim Divulgado pelo Setor de Vigilância Epidemiológica Da Secretaria Municipal de Saúde Em Três Lagoas Já foram notificados 1.113 casos De dengue Entre janeiro E abril Deste ano Deste total 73 moradores Foram confirmados Com a doença Outra doença Transmitida pelo Mosquito Aedes aegypti É a chikungunya 16 casos Foram confirmados Neste ano Todos os centros De educação infantil De Três Lagoas Receberam o repelente Que são passados Nas crianças Durante o horário De aula Além do repelente Essas crianças Também recebem Educação de enfrentamento A dengue Tudo o que a criança Aprende dentro Da sala de aula E repassa em casa Tá duvidando? Veja o depoimento Dessa galerinha Eu aprendi Sobre Eu falei Pra minha mãe Mãe Não deixa Água parada Porque o mosquito Pica Fala pra minha mãe Tirar Água Fora Chega de drink Eu aprendi Não deixar Água parada E tomar Não deixa Água parada E ela não deixa O combate contra o mosquito Aedes é de todos E começa desde pequeno No centro de educação infantil Jardim das Acácias Todas as crianças Recebem orientação De forma lúdica Mas eficaz No combate ao mosquito Como pontua A diretora Marcelina Ferreira Sim, com certeza É um assunto Que está bem em alta Recentemente Principalmente aqui Na nossa cidade Temos vários casos De dengue Nós temos feito Essa conscientização Com as nossas crianças Conscientizando As nossas crianças Nós conscientizamos também A nossa comunidade As nossas famílias Então assim As professoras Estão desenvolvendo Projeto relacionado A dengue Nós também tivemos Uma parceria com a saúde Que eles vieram aqui Fizeram uma campanha Tiveram palestras Contação de história Com fantoches Tudo realmente Adaptado para a faixa etária Das nossas crianças E eles amaram Participam bastante E levam para casa Principalmente Porque Quando a gente Questiona eles A questão Eles falam Ah, o tia lá em casa Tinha uma água parada E eu já falei Para minha mãe Então assim Eles realmente Se empoderam Desse assunto E tomam para si Essa conscientização E levam para a nossa comunidade É de responsabilidade De cada pessoa Ações simples Como eliminar Copinhos plásticos Tampas de refrigerantes E sacos abertos Que possam acumular água E neste cenário As crianças São as principais Conscientizadoras As nossas crianças São as nossas maiores Conscientizadoras Lá fora O que a gente não consegue Atingir daqui de dentro Eles atingem para nós Lá fora E se você ainda Não se conscientizou Que o combate A dengue Fique atento Ao recado Chodem 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 Você vê Que o enfrentamento Ao mosquito É de egite Começa Desde pequitinho É verdade E é muito gratificante É um orgulho Eles aprenderem Já de pequenininho Você pode ver Que são falas deles Mesmo Então isso é muito importante Gente Os pequenos Parece que tem mais Consciência Que os adultos Então fica agora Para você Fazer a sua parte Também Neste enfrentamento Ao mosquito É de egite Tira 5 minutinhos Que você organizar O seu quintal Tenho certeza Que você vai conseguir Descartar aí Vários focos Do mosquito É de egite Exatamente Vamos de whatsapp Vamos de fotos Do final de semana Com a nossa audiência Olha aí Olha eu fui fazer As compras As compras E encontrei Giovanni No supermercado Grande Giovanni Um abraço Eu perguntei Onde que ele estudava Bati um papo Com a mãe dele também Que mora no bairro Deixa eu até ver aqui Porque o nome do bairro mudou Ela disse que é próximo Ao jardim das paineiras Mas chama Monte Líbano Aqui entre as lagoas Então olha Um beijo Para todos os moradores Aí do Monte Líbano Um beijo também Para você Giovanni Muito obrigada Pelo carinho Pelo abração Que você me deu Tá E muito obrigada Pela audiência também Muito bem E tem também Mais uma fotinha Opa Beijo para vocês Muito obrigada Pelo carinho Pela audiência O mercado Não, mas daqui Para o final do programa Acho que você deve Lembrar o nome dela Porque segunda-feira Vou falar do mercado Descendo a Duque de Caxias Antes de chegar na Capitão Nismo Você tem um supermercado Não tem? Então, ela trabalha ali Beijo para você Vamos no intervalo? Muito obrigada Vamos no intervalo E a gente volta já 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 volto Bem-vindo a Leia Três Lagoas Condomínio fechado Com construção eficiente Exclusiva E segura Entrada facilitada E com o Minha Casa Minha Vida Você tem subsídios De até 53 mil reais Vendas aceleradas Corra e garanta Sua Casa Leia Visite nossa loja Rua João Carrato 333 Em Três Lagoas Fale conosco 993184073 A Leia Casa Com seus sonhos Olá Três Lagoas Você sabe que o grupo RCN Sempre traz grandes novidades Para você Hoje vamos falar Da Passos Calçados Uma loja completa Com os melhores preços É isso aí Tem calçados Bolsas Acessórios Masculinos Femininos Infantil Além de eletrônicos Brinquedos E muito mais E o parcelamento Aqui na Passos Calçados Em até 10 meses E tem crediário próprio Facilitado E especial Para você Passos Calçados Fica na rua João Carrato 160 Centro Passos Calçados Passo a passo Com você Vidro Box Vidro Box 25 anos de dedicação E excelência Desde 1999 Atendendo Três Lagoas A Vidro Box Conta com uma equipe De profissionais Especialistas No segmento de vidros E esquadrias de alumínio Oferecendo produtos De qualidade Elaborados com a mais alta tecnologia Garantindo um padrão De excelência Na Vidro Box Cada projeto É tratado De forma personalizada Sempre visando Atender as necessidades Únicas de cada obra Residenciais Ou comerciais Vai construir? Chame a Vidro Box Vidro Box Para quem leva Qualidade a sério Rua João Carrato 1040 Está se programando Para viajar Ou vai rodar Pela cidade Precisa abastecer O seu veículo Sua melhor opção Em posto de gasolina Está aqui Na rede de postos Sete Mares Nos postos Atlantique Sete Mares Marerias E Maré Você encontra Tudo o que você precisa Combustível de qualidade Troca de óleo Conveniência E o melhor atendimento Da cidade 24 horas por dia Rede de postos Sete Mares Tudo de você Que o seu veículo precisa A premiação do MSCAP É exclusiva Para a nossa região E comprando Você ajuda O Hospital de Amor De Campo Grande Festival de Caminhonetes Do MSCAP Uma Montana Mais uma Toro Isso mesmo Duas caminhonetes No quarto sorteio Só para a nossa região No Giro da Sorte 20 prêmios De 2 mil reais Do primeiro Ao terceiro sorteio 10 mil reais Em cada E no quarto sorteio Duas caminhonetes Isso mesmo Uma Montana Mais uma Toro De uma só vez MSCAP Ajude e concorra O aeroporto de Três Lagos Está passando por um processo De redução na oferta de voos Segundo o comunicado da Azul Linhas Aéreas A companhia responsável pela operação no município Essa medida Essa medida tem preocupado passageiros Que utilizam o transporte aéreo Confira na reportagem de Emerson Elian O Gabriel costuma pegar voos saindo de Três Lagoas Ele conta que sempre se planeja antes de viajar de avião Mas pontua que quando há alguma mudança de itinerário Acaba prejudicando a logística A gente sempre compra voos antecipados Então devido a essa mudança Com certeza causa um transtorno Eu acho que ele precisa de mais demanda de voos Principalmente não apenas voos para Campinas Mas também voos direto para São Paulo Que eu acho que facilita muito esse translato nosso Para o grande centro A Carla observa que uma diminuição na frequência de voos Pode forçar passageiros a buscarem outros aeroportos para partidas E vai dificultando cada vez mais A pessoa ter que parar essa tuba para poder pegar Então, por favor, temos que ficar de olho nisso aí Para aumentar a frequência Três Lagoas precisa, né? Agora aumentando cada vez mais Então, se for diminuindo, como vai ficar, né? Então, precisamos de voos sim A Azul Linhas Aéreas tem reduzido a oferta de voos Saindo do aeroporto de Três Lagoas Até o mês de março, eram sete por semana Com destino a Campinas, interior do estado de São Paulo Segundo o comunicado da companhia Para o mês de maio, serão, em média, seis voos por semana Atualmente, a escala tem sido de cinco voos semanais Com exceção das terças e quintas Para o mês de maio, os voos dos dias 1, 3, 4 e 5 Já estão cancelados E não devem haver voos aos domingos durante todo o mês Já em junho, não devem haver voos aos sábados As alterações são por tempo indeterminado Os horários também foram alterados Até o final de abril, a partida ocorrerá às 3 da tarde Aos finais de semana e na terça, 30 de abril O horário será às 10 da manhã Para o mês de maio, de segunda a sexta Os voos terão horário de partida às 2 da tarde Exceto no dia 2 e aos fins de semana Que o horário se manterá às 10 da manhã Para junho, continua neste mesmo horário Podendo sofrer alterações Recentemente, a Associação Costa Leste de Artesãos do Mato Grosso do Sul Abriu um quiosque com produtos manufaturados pelos artistas no aeroporto A presidente da associação, Aline Araújo Conta que mesmo com a redução da oferta de voos Ainda não houve impacto negativo nas vendas Quando teve alteração de horário de voos A gente ficou com certo receio Porque antes era todos os dias Agora não mais Mas esse medo já passou Porque a gente percebeu que o público aumentou Apesar de ser menos tempo de voos aqui em Três Lagoas A venda não caiu Pelo contrário, ela até aumentou Porque o público parece que o avião vem até mais cheio Até porque os produtos que são vendidos de manhã Não são os mesmos que são vendidos à tarde De manhã a gente vende bastante bolachas, café e um pouco de artesanato E à tarde é mais o artesanato mesmo Com a oferta sofrendo uma redução constante Uma das alternativas buscadas pela administração É a reforma do aeroporto Que deve ser realizada pelo governo do estado De acordo com Flávio Tomé Superintendente do Aeroporto Municipal Plínio Alarcon A expectativa é de que o novo espaço Atraia mais investimentos ao transporte aéreo no município Nós respondemos ao governo do estado Falando que a gente tinha interesse Para eles poderem vir aqui fazer o estudo Eles estão fazendo os levantamentos Da parte operacional, da parte patrimonial do aeroporto Para ver a viabilidade deles assumindo o nosso aeroporto Então eles já estão fazendo essas pesquisas aqui no aeroporto Para ver a viabilidade Então esse é um ponto Outro ponto é Nós estamos terminando de desenvolver um projeto Que nós estamos encaminhando para a GESU O prefeito, o Ângelo Guerreiro, esteve lá Ajudando com o governador Já conseguiu essa verba Para a gente conseguir ampliar o aeroporto Então nós estamos com essas duas demandas Com o governo do estado Um, a cessão de todo o aeroporto Para o governo do estado E também as obras e melhorias Bancada pelo governo do estado O projeto deve ser entregue até o final do mês de maio E a expectativa é de que o estado passe a administrar o aeroporto E inicie a reforma ainda neste ano Sobre a venda de novas companhias E uma maior oferta de voos O superintendente também afirma que as tratativas Ainda estão em andamento Para oferecer uma proposta de incentivo às companhias E o governo do estado para oferecer várias cidades Dourados é uma cidade fundamental Por ser a segunda cidade do estado Então estão tendo um pouco de dificuldade O governo do estado está tendo essa dificuldade Então a gente espera que isso resolva logo também Para a gente conseguir Que o governo consiga viabilizar essas outras companhias Para vir aqui para o nosso estado Então no caso precisa destravar dourados primeiro Para depois vir para cá? Não exatamente isso É que o governo do estado está procurando empreendimentos São empresas que queiram explorar o estado Então quanto mais cidades tiverem condições Tem aeroporto que receba voo regular Que hoje aqui no estado quem recebe é Campo Grande, Três Lagoas, Bonito, Ponta Porã e Corumbá E Dourados que é a segunda cidade do estado não tem Então quanto mais cidades tiverem O governo vai com o leque maior para poder oferecer Torna-se mais atrativo para as empresas Em nota, a Azul Linhas Aéreas esclarece que a redução Faz parte de um processo rotineiro de ajuste à capacidade de demanda Podendo sofrer alterações com aviso por antecedência Tá aí né, agora quem depende do transporte aéreo fica prejudicado E vale lembrar que com essas indústrias Mais número de pessoas vem trabalhar E depende desse transporte E que agora o governo do estado tenta ofertar ainda mais voos Para Três Lagoas e outros municípios Mari Verdana Gente, olha só, há mais de 25 anos no mercado de Três Lagoas A Vidrobox é referência em vidros e esquadrias de alumínio Com um foco inabalável em produtos de qualidade e tecnologia de ponta a ponta Gente, a Vidrobox mantém um padrão de excelência que supera suas expectativas Cada projeto é tratado de forma personalizada Garantindo que suas necessidades sejam atendidas com perfeição Confie na Vidrobox para transformar o seu ambiente em elegância e sofisticação Passa lá na Vidrobox, fala com os vendedores Eles irão te auxiliar na escolha certa Vidrobox, Rua João Carrato, 1040 Passa lá, visita a Vidrobox, leva o seu projeto e descubra Por que a Vidrobox é a escolha número 1 em vidros e esquadrias de alumínio Vidrobox, qualidade e inovação em cada detalhe Israel Espíndola Muito bem, dona Mari Verdana E atenção, você que quer ter uma vida mais ativa A Sejuvel, por meio da Prefeitura de Três Lagoas Abriu inscrição para o treino funcional As aulas são gratuitas Confira Isso, bom dia Começaram, a gente abriu novas vagas Já são turmas existentes São uma turma média de 30 alunos Agora a gente decidiu estender um pouquinho mais 15 vagas para cada turma Professor, para quem que é, para quem serve essa ginástica? Qual a idade pode vir fazer aqui esse funcional? O treinamento funcional e o treinamento funcional adaptado São exercícios que a gente tenta fazer no cotidiano Simulando subir, descer, agachar, pular Coisas corriqueiras que a gente usa e de forma orientada a gente faz o exercício Para ter um melhoramento desse condicionamento Para no dia a dia estar fazendo essas atividades Como subir, descer, agachar, pular E a partir de qual idade pode fazer esse exercício? A 18 anos, tem que ser maior de 18 E a gente tem a turma adaptada que é o dos 60 a mais Que é o pessoal da melhor idade Então, nas segundas, quartas e sextas Aqui no período da manhã 7 e meia, às 8 e meia A gente atende o pessoal de mais de 18 E a partir das 9 às 10 É o 60 a mais e pessoas especiais Ou com comorbidades Com limitações Que a gente faz um treino mais brando Um treino adaptado Agora, professor, nós já viemos aqui contar a história de outras mulheres Já que elas são a maioria Dos benefícios Gostaria que o senhor fizesse o convite Para essas pessoas que ainda não acreditam Que o esporte pode mudar a vida das pessoas Sim, o exercício físico orientado muda muito as pessoas A gente tem vários relatos aqui Eu sempre acompanho Até porque eu estou com elas A grande maioria há dois anos Melhora do condicionamento Consegue amarrar um sapato Consegue até levantar um galão de água para trocar Pegar um botijão de gás A pessoa consegue caminhar mais Consegue ter um pouco mais de qualidade de vida Porque ela consegue fazer as coisas E isso é importante Aqui a gente prioriza a saúde O bem-estar A qualidade de vida Então são exercícios visando isso A saúde A melhora do condicionamento E a melhora da vida das pessoas mesmo Muito bem Olha só Você vai até a Sejuvel Que fica lá no ginásio polo-expositivo Professora Cacilda Acre Rocha Procura lá o professor da secretaria Faça a sua inscrição Porque é de graça Segunda, quarta e sexta E vai se exercitar E ter uma vida ativa Muito bem Mari Verda Olha agora são meio dia e 33 E eu quero saber se você já almoçou Se você já está com aquela vontade De comer um docinho Gente, na Camila Congro Confeitaria Vocês vão saborear Incomparáveis doces Bolos e tortas Que transformam essas delícias Em prazeres Do seu dia a dia A Camila Congro Confeitaria Fica na rua João Silva Número 293 E atende também pelo WhatsApp Anota aí 999325780 Você pode fazer os seus pedidos De doces, bolos, tortas Para aniversários Ou também para ocasiões especiais Celebre com sabor A sua reunião em família E também com seus amigos Com a Camila Congro Confeitaria Onde você encontra os prazeres E as delícias Da boa mesa Israel Espíndola E vamos saber agora O que é destaque Lá no portal RCN67 Onde você fica informado Minuto a minuto Acesse rcn67.com.br Por lá, clique na aba Três Lagoas Pronto, já vai ficar por dentro Do que acontece em nossa cidade Já vai direto para a página do JP News Onde estamos também sendo transmitido Ao vivo Secretaria de Esporte Abre inscrições para novas turmas De treino funcional Acabamos de ver Comércio de Três Lagoas Tem fachada danificada por ladrão Que tentou furtar tapete de couro Veja Que coisa, hein? Notícia do setor policial Vamos lá Motorista Com carro de luxo É preso Ao tentar subornar PMs Após manobras perigosas Lá no Jupiá O Alfredo trouxe isso para a gente Também no ao vivo Empresa anuncia mudança E redução Na oferta de voo Também Acabamos de ver Essa reportagem Enfim Tudo Você fica bem informado Acessando RCN67 Ó Eu vou para um rápido intervalo Porque Antes Como que é a menina Que queria a xícara? A caneca Primeiro vamos falar Para a nossa audiência Que está rolando Um sorteio Desta caneca Aqui Você que é doente Você que ama uma caneca Você que adora uma caneca Assim como eu Eu sou doente por caneca Gente Eu amo caneca Lá no armário de casa Não tem mais nem onde colocar Então olha Você que quer essa linda caneca Aqui do TVC Da Cultura FM Também Olha Só acessar lá Nosso Instagram Cultura TVC Está sendo postada A foto oficial Para você levar uma caneca Para casa Deixa eu ver essa aqui Essa é minha Essa daqui Lembra que eu mostrei Para vocês Que eu ganhei Eu coloquei assim Mari Verdun Não furtarás Mas já foi furtada Já foi furtada É uma briga A minha está ali Uma briga por causa dessa caneca Carlinha Você queria uma caneca A Carlinha Exatamente Pois é Chegou a oportunidade Olha o seu momento Vai lá no Instagram Compartilha Como que é a regra Eu não sei Mas acho que tem Curtir, comentar Compartilhar Está lá na descrição É sempre a mesma regra Curtir, comentar E compartilhar Vai lá E dia 30 Sexta-feira né Agora Já é 30 Eu me sorteio Dessa caneca Da TVC E da Cultura Então É isso aí Legal Boa sorte Depois que você ganhar Faz o seguinte Dá uma potinha Toma aquele café Aquele chá Ou aquela água E marca a gente Muito bem Rápido intervalo Daqui a pouco eu volto Com mais informações Para você Não saia daí Cuidar de você mesma Não é luxo É necessidade Venha para Morena Mulher E confira os pacotes exclusivos Aqui na Morena Mulher Você pode fazer cortes Escovas Alisamentos Mechas Tratamento Design de sobrancelhas Manicura e pedicura E muito mais Morena Mulher A beleza que cabe no seu bolso Aqui no Shopping Três Lagoas A premiação do MSCAP É exclusiva para a nossa região E comprando você ajuda O Hospital de Amor de Campo Grande Festival de Caminhonetes do MSCAP Uma Montana mais uma touro Isso mesmo Duas caminhonetes no quarto sorteio Só para a nossa região No Giro da Sorte 20 prêmios de 2 mil reais Do primeiro ao terceiro sorteio Os 10 mil reais em cada E no quarto sorteio Duas caminhonetes Isso mesmo Uma Montana mais uma touro De uma só vez MSCAP Ajude e concorra Olá Três Lagoas Você sabe que o grupo RCN Sempre traz grandes novidades Para você Hoje vamos falar Da Passos Calçados Uma loja completa Com os melhores preços É isso aí E tem calçados, bolsas, acessórios Masculinos, femininos, infantil Além de eletrônicos, brinquedos E muito mais E o parcelamento aqui na Passos Calçados É em até 10 meses E tem crediário próprio Facilitado e especial Para você Passos Calçados Fica na rua João Carrato 160 100 Passos Calçados Passo a passo Com você Quem ama cuida Por isso a farmácia Sete Farma Cuida de você Leite Ninho Fases 1 mais 800 gramas 47,99 Lenço umedecido Mini Love & Care 9,99 Ômega 3 25,99 Talcãozinho 9,99 Pomada milagrosa 28,99 Peça já seu cartão Sete Farma E tem até 5 dias para pagar Entrega em toda a cidade Pelo WhatsApp E na sua tela Farmácia Sete Farma Sinônimo de economia e qualidade Precisando abastecer o seu veículo A melhor opção em postos de combustível Você encontra aqui na rede de postos Sete Mares Há 21 anos no mercado Você tem a segurança de só quem sabe o que faz Posto Atlantique Maresia Sete Mares E Posto Maré Todos com atendimento 24 horas Tanto na nossa pista de abastecimento Quanto nas nossas conveniências Produtos de qualidade Com atendimento de excelência Você só encontra aqui na rede de postos Sete Mares Além da troca de óleo e lava-jato Como você pode ver A rede de postos Sete Mares Tem tudo o que você e o seu veículo precisa Vem pra rede Estamos aguardando você Com infraestrutura moderna E profissionais comprometidos O Hospital Cacemes de Três Lagoas Oferece atendimento especializado Exames laboratoriais Diagnóstico por imagem Centro cirúrgico com capacidade Para realizar cirurgias de alta complexidade UTI adulto e neonatal Além de atendimento 24 horas Para a população em seu pronto atendimento Ficamos localizados Na rua Bruno Garcia 2330 No Jardim Primaveril Mais informações pelo 3919-1100 O TVC Shop está aqui na Pé Legal Na Pé Legal você encontra tudo de especial Bora conhecer Calçados para toda a família Do bebê ao vovô A vovó se encontra aqui na Pé Legal Calçados Se encontra uma variedade incrível Tem até calçado por calvói aqui Ô Renata Calçados para toda a família Atendimento bom e preço especial É isso? Exatamente As melhores formas de pagamento Você encontra aqui na Pé Legal Dividimos até em 10 vezes Sem juros no cartão de crédito Ou em 5 no crediário da loja O endereço da Pé Legal Rua João Carrato 165 aqui no centro de Três Lagoas Bora pra Pé Legal Olá pessoal Hoje o TVC Shop está aqui no Jindim Culinária Asiática Aqui no Shopping de Três Lagoas Vamos conferir o que você encontra De mais delicioso por aqui? Bora No Jindim você encontra Uma variedade de comidas asiáticas Tem sushis, temak, sashimis E pratos quentes como yakisoba, soba E muito mais E além do self-serve Você pode pedir os deliciosos poucos Com opções de salmão e shimeji Tem também camarão, ceviches E até vegetarianos O Jindim Culinária Asiática Fica aqui no Shopping Três Lagoas E atende também Delivery pelo aplicativo Há Pedidos e iFood Venha saborear o melhor da culinária asiática Aqui no Jindim A EnerSol agora é Ener3 Três Lagoas você já conhece, né amigo? É um sol pra cada um Então vamos aproveitar a energia solar O sol tá brilhando lá fora Trazendo economia pra você Economia pra sua empresa Economia pra sua família E aqui na Ener3 a gente encontra tudo É isso, João? É isso aí, Fernando EnerSol agora é Ener3 Soluções WEG completa Pro seu empreendimento Soluções em mobilidade elétrica Soluções em tomadas inteligentes Bombeamento solar Inversor solar E automação residencial Vem pra Ener3 Tem tudo, tem tudo, tem tudo no Ener3 Só falta você Abraça a Ener3 Rua Generoso Siqueira 438 Centro de Três Lagoas Equipe técnica e qualificada Pra atender todos os seus projetos Em engenharia elétrica Ener3 Sua confiança é a nossa energia Sabe o que você merece hoje? Um croissant aqui do Croa Sonho Hoje o TVC Shop está por aqui As melhores opções em croissant gourmet Doces e salgados Do tamanho P ao G Croissant assim Você nunca viu igual Tem croissant com recheios clássicos Especiais e premium E aí, você vai ficar só olhando? A Croa Sonho fica aqui No Shopping Três Lagoas Eu agora vou saborear as minhas escolhas Eu agora vou saborear as minhas escolhas Você não tem noção Não tem, eu tenho Nesse horário aqui, minha amiga O que eu mais tenho é noção Vamos lá pro Facebook, Dona Mari Vamos, Israel Espingula Vamos saber que chegou mais comentários por lá A Bia Garcia, boa tarde A Marli Nogueira também mandando boa tarde Amigos, bom trabalho e boa semana pra todos Muito obrigada, Marli E a Celina Santos fechando aí um boa tarde Celina Beijo Beijo pra vocês Esses roxinhos novos que eu tô vendo aqui Vocês pensam que eu não tô vendo, né? Rostinhos novos Tô vendo roxinhos novos Sejam todos bem-vindos, viu? Muito obrigada Rostinhos novos Cultura TVC Nós temos a Regina Santos Mandando bom dia também Regina, ó Beijo pra você Muito obrigada pelo carinho Pela audiência aqui conosco E eu E já se passou Uma hora e 45 minutos De programa, Dona Mari Olha, mais um dia De muita informação De muito trabalho Tudo preparado com muito carinho Pra você Amanhã tem mais TVC agora Às 11 horas Ao vivo Na sua TVC HD Canal 13.1 E a reprise No mesmo No mesmo canal No mesmo canal A partir das 17 horas A live é apenas no ao vivo Exatamente Um beijo então pra você Que está conosco na live Que está conosco no ao vivo E que está conosco também Na reprise Um ótimo restinho aí De segunda-feira E até amanhã Tchau Beijo Tchau Apoio Loja G A gigante do seu lar MSCAP Acompanhe os sorteios ao vivo Na sua TVC HD Passos Calçados Passo a passo com você Claro No Shopping Três Lagoas Sete Farma Sinônimo de economia e qualidade Instituto Visão Solidária Mais barato que ótica Rede de postos Sete Mares Tudo o que você e seu veículo precisa Morena Mulher A beleza que cabe no seu bolso Casa Zaleia Casa com seus sonhos Vitrobox Pra quem leva a qualidade a sério VVC agora